Mototaxistas pedem auxílio emergencial e inclusão na lista de vacinação. O sindicato alega que os mototaxistas estão sendo bastante prejudicados por conta desse cenário de medidas restritivas e também pelo perigo constante de contágio com o novo coronavírus. E ele, o Tony Silva, o xodó da dona Marinha, do Maxwell da Marinha, o xodó da dona do Carmo, o xodó do Franli, o xodó do Zundão. Tem mais detalhes, o homem do sapato vermelho. Espalha pra geral, Rafael, vai! Eita, Valde! Senhora! Este teu repórter aí, o sapato vermelho, essa camisa dele, o defunto era maior! Não, mas a mamãe acolhou, dona Fátima, a camisa dele. Espalha pra geral, Rafael, vai! Por conta da pandemia do novo coronavírus, mototaxistas de Teresina pedem socorro. Categoria que é exemplo de muitas outras é afetada diretamente com o efeito das medidas restritivas implementadas pelas autoridades. Para o vice-presidente do Sindimoto, César Júlio, é preciso que estes profissionais sejam inclusos nos auxílios emergenciais e que sejam também prioridades na lista de vacinação contra a Covid-19. Está sendo uma época muito difícil. Hoje a gente tem o problema da pandemia. Nós temos aí o lockdown trazido pelas autoridades. Nós temos o período chuvoso, que não nos favorece. A gente tem, além disso tudo, assaltos. E a gente vive num cotidiano sem garantir a sustentabilidade para a família. Ou seja, nós não temos conseguido levar o alimento para nossas famílias e botar em nossas mesas, para que a gente possa saciar com os mesmos. Hoje o governo do estado prega a necessidade da permanência em casa. Mas a gente pede encarecidamente, humildemente a ele, que ele nos inclua no auxílio emergencial que ele vai trazer para algumas categorias. A outra pauta que a gente tem enviado ao nosso governo do estado, ao nosso prefeito de Teresina, as autoridades, que nos inclua na próxima etapa da vacinação, porque a gente tem um contato diretamente com o usuário de nossos serviços diários. É de tamanha importância que a gente seja incluído na próxima etapa da vacinação. Gente, uma categoria aí de pais e mães de famílias também, que tem mulheres que têm a mesma profissão aí, que é mototaxista. E que a gente vê o esforço, vê a luta, vê o dia a dia dessa categoria. E que a gente pede aqui socorro junto com eles. Vou pedir socorro junto com eles, para eles. Porque eles precisam do auxílio. Eles precisam da vacina. A gente vê que a questão da vacina não é... Ah, o Piauí vai levar lá a vacina, mas vacina fulano, e não vacina Beltrano, não vacina Ciclano. É tudo uma regra que vem lá do governo federal. Tem que ser seguidas as regras. E é todo mundo lutando pelo seu ponto de cada dia. E é todo mundo lutando pelo seu ponto de cada dia. E é todo mundo lutando pelo seu ponto de cada dia. E é todo mundo lutando pelo seu ponto de cada dia. Obrigado.